É, é difícil... Você vai deixar pronto? Você vai deixar pronto? É, não, é tranquilo, é? Só que, vamos supor, aí depois da sessão vai parar pra parar a sessão inteira. Assim... Aí ele só apaga ela e põe a outra ponta dele aqui, não. Olha lá, tema final. Vamos lá. Mas quanto que fez o Prontu isso? Foi ele, tio. E aí, mano? E aí, galera? Vamos lá, mano, se errou e sai. Vamos lá. É só alegria. Bora, galera. Tem um final. Tem um final. Só bater, né? É. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.